Fada Se foi, mas não me levou Lua, lua de encanto Bolsa, pra quem eu canto Ela levou minha magia Mas ela é minha alegria Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fada e sua vara de contão Tocando o meu coração Madrugada de amor que não vai acabar Se estão sonhando, não quero mais acordar Minha história linda é meu conto de amor Alva que me diz que essa paixão não é em vão O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fada e sua vara de contão Tocando o meu coração Tocando o meu coração É minha fada do amor Vamo com a gente aí Madrugada de amor que não vai acabar Estou sonhando, não quero mais acordar Minha história linda, meu conto Mais um, vai! De amor Algo aqui diz que essa paixão não é igual O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Eu espero o tempo que for Minha fada do amor